E aí pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Torres e pessoal, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez os 5 passos infalíveis aí pra quem quer ganhar dinheiro com o YouTube, beleza? Existem vários métodos de ganhar dinheiro com a internet, um deles é com o YouTube e eu vou dar esses 5 passos pra vocês infalíveis aqui que vocês vão gostar muito e vai ajudar muito vocês. Se você tá aqui, com certeza você pretende ganhar dinheiro através da internet, principalmente com o YouTube, criando vídeo, enfim, a forma que seja, se você tá aqui é porque você quer mudar de vida nesse 2019, tá bom? E eu espero ajudar, de coração espero ajudar vocês, então eu já queria encorajar vocês a colocar o sonho de vocês no papel porque esse ano vai ser o nosso ano, o ano das nossas conquistas, então se você tem um sonho, coloque ele no papel que esse vai ser o ano que você vai conseguir alcançar os seus sonhos, basta acreditar em você mesmo, basta ter força, foco e fé, determinação, beleza? Então, já falando de tudo isso, vamos partir pro nosso aí, primeira dica de hoje do YouTube, beleza? Foco e paciência. Se você pretende criar um canal no YouTube, você precisa ter foco e paciência, tá bom? Foco por quê? Porque eu acho que tudo que você for fazer na sua vida, você vai precisar de foco. Foco que é algo que você é necessário pra tudo, abrange muitas áreas da sua vida, tudo que você for fazer, tudo que você for iniciar, começar, você vai precisar de foco. Então, se você vai começar um canal no YouTube, tenha foco. Saiba o que você quer, escreva no papel o que você quer e foque nisso. Não perca o seu foco no meio do caminho, continue focado naquilo que você quer, tá bom? E você tem que ter paciência por quê? Porque nada vem de uma beijada e nada acontece da noite pro dia. Tudo tem um tempo certo pra acontecer, tudo tem uma etapa, né? Tudo tem um caminho aí pra ser percorrido e pra acontecer. Nada acontece num piscar de olhos aí no estralar de dedos, tá bom? Então, você tem que ter paciência e vendo as coisas acontecerem devagar, porque é devagarzinho que a gente vai construindo, tá bom? Não adianta querer construir as coisas rápido, porque muitas coisas que vêm rápido, às vezes também vai rápido. Então, vamos construir devagar, vamos construir com paciência, vamos construir bem construído, bem feito, tá bom? Não fazendo um trabalho qualquer, mas fazendo um trabalho bem feito. Então, tenha foco, saiba o que você quer, saiba o caminho que você quer seguir, o nicho que você quer e tenha paciência pra aplicar o seu tempo naquilo. E se você não vê resultado no primeiro dia, calma que não é assim, como eu falei, tem um processo e o processo tem que ser respeitado, beleza? A segunda dica, e não menos importante, é produtividade, tá bom? Você vai ter que ter produtividade aí se você quer iniciar um canal no YouTube, tá bom? Você vai ter que ter um certo empenho nessa parte da produtividade, porque você vai precisar produzir conteúdo independente do nicho, como eu falei. Se você não sabe o que é nicho, eu posso trazer um vídeo explicando sobre isso e tudo mais, mas independente da área que você escolher atuar, se você vai falar de esporte, se você vai fazer vídeo de jogos, se você vai fazer vídeo de saúde, independente do vídeo que você vai fazer, você precisa ter produtividade muito instaurada na sua cabeça, muito instalada em sua mente. Você vai ter que produzir, tem que saber produzir, tem que ter vontade de produzir, não é só, ah, eu vou fazer só pra ganhar dinheiro. Não, você tem que ter vontade de produzir, então uma das maiores dicas abrangendo aí essa produtividade é faça vídeos daquilo que você gosta, faça vídeos daquilo que te interessa, que você gosta de falar, que você gosta de fazer. Não faça vídeos qualquer só pra ter visualizações, isso não vai te dar um bom futuro, porque você vai acabar desgostando daquilo, tá ligado? Você vai acabar se distraindo no meio do caminho, vai perder o seu foco, vai perder a sua paciência, e você vai ficar achando aquilo chato e monótono. Então, produtividade baseada e focado naquele nicho que você escolher, entendeu? Tá vendo como uma dica vem acompanhando a outra e você precisa acompanhar os passos bem certinho, tá bom? Então, produtividade é a segunda dica, muito importante pra quem quer criar conteúdo. Produtividade, produzir, produzir todo dia produzindo, tá bom? Muito importante. Algo novo, galera, terceira dica aí, algo novo. O que é esse algo novo que quero trazer pra vocês, quero explicar pra vocês? Trazer vídeo, já tem milhões de pessoas que trazem vídeo no YouTube, tá bom? De diferentes nichos, diferentes áreas, falando diferentes coisas, abrangindo mesmo os temas, mas de um modo diferente. Então, você tem que trazer uma coisa nova, você tem que inovar. Independente se você vai falar sobre algo que alguém já fala, ou fazer vídeo sobre alguma coisa que alguém já fala, exemplo, jogos. Tem muita gente que faz vídeo de jogos hoje. Então, independente se você vai fazer vídeo de jogos, você tem que trazer algo novo. Tá bom, você vai fazer vídeo de jogos, mas qual vai ser o seu diferencial do outro cara que também traz vídeo dos mesmos jogos que você, tá ligado? Tem que ter algo novo, se não tiver algo novo, a pessoa não se interessa pra ver o seu produto, tá bom? E se não tiver visualização, tá bom, não vai ter um bom engajamento do seu público no YouTube. E isso é péssimo, você precisa dessa visualização, você precisa que o seu público queira ver seu vídeo, as pessoas que não te conhecem queiram ver seu vídeo. Pelo menos de começo, elas precisam querer ver teu vídeo pelo teu conteúdo bem feito. Na verdade, todo tempo, conteúdo muito bem feito e trazendo algo novo, um diferencial. Não adianta trazer uma coisa qualquer que as outras pessoas trazem. Então, traga algo novo pro YouTube. Use sua imaginação. Sua imaginação é a maior arma que você tem e ninguém tem a mesma imaginação que a sua. Então, usa sua imaginação, trabalhe sua mente, seu cérebro, pra trazer algo novo pro seu público, tá bom? Isso é muito bom e acho que é um dos maiores diferenciais aí, independente do que você for fazer na sua vida, algo novo, um diferencial. Todo mundo procura algo novo. Qualquer coisa, as pessoas encontram em qualquer lugar. Então, tenha algo novo, tá bom? Próxima dica, título magnético. O que é esse de título magnético, galera? Seguinte, título magnético é aquele título que vai chamar a pessoa, que ela vai ler o título e vai falar Nossa, eu preciso ver esse vídeo só por causa do título, entendeu? Ela nem vai ver quem fez, não vai ver nem thumbnail, nada. Ela vai ver o título e vai querer clicar no seu vídeo. Mesmo que ela não queira perder aquele tempo, tá ligado? Mesmo que ela não queira, ela vai ter que clicar no seu vídeo, porque o título vai chamar ela, vai atrair ela de uma forma que o subconsciente vai falar Não, você precisa ver, você precisa ver. Então, título magnético é muito, muito, muito importante pra quem vai fazer conteúdo pro YouTube, tá bom? É, é, trazendo algo novo junto com o título magnético, você já tem, eu acho que uns 80% de sucesso, tá bom? Algo novo, título magnético. Muito, muito importante. Então, esse título magnético vai te ajudar muito. É, a thumbnail, é, o Google, o Google em si, ele não consegue ler imagens, tá bom? Se você coloca uma imagem lá com algo escrito, é, se alguém pesquisar alguma coisa que tá escrito na imagem, o Google não vai achar imagem por aquilo que tá escrito na imagem, porque o Google não consegue ler imagem. Ele só consegue ler o que você escreve, tipo título, descrição, as tags, entendeu? Aquilo que tá na imagem, ele não, é, não consegue ler. Não que a thumbnail seja importante, ela é, mas o título é mais importante de tudo. Então, você tem que ter um título magnético, que é pra quando a pessoa digitar lá no YouTube, já aparecer teu vídeo, ela olhar, ler aquilo subconsciente dela, falar, não, você precisa ver esse vídeo. Mesmo que ela não queira, ela vai ter que ver, porque é, o título chama, entendeu? E se você tá se perguntando aí, ah, demora muito tempo pra fazer todo esse passo e pra começar a ter engajamento, demora muito tempo, como é que é esse, como é que faz esse título magnético, é, enfim, tudo isso, se você tá com dúvida na sua cabeça como fazer isso aí, eu preparei um link, tá na descrição do vídeo, tá bom? E talvez eu deixe fixado nos comentários, mas a princípio tá na descrição do vídeo. clica nesse link que você vai ser direcionado pra uma página muito bacana, e lá você vai aprender tudo isso, e se você quer, é, não perder tanto tempo assim no processo, é, isso vai te ajudar muito a você quebrar, acho que, metade aí do processo, então, 50% do processo você já vai precisar, vai poder eliminar, porque você já vai sair sabendo os outros 50%. É, enfim, essas paradas no título magnético, como produzir um título magnético, como se faz cada palavra que, que magnetiza a pessoa, cada palavra que faz a pessoa se atrair, é, por aquele produto, por aquele vídeo, enfim, título magnético é muito importante, então, no link da descrição, tá aí, tá bom? Só clicar ali, é, vocês vão entender bem melhor lá, vai tá bem mais explicado lá, eu acho que vai ajudar muito vocês, beleza? E a última dica, mas não menos importante, é patrocinadores, tá bom? Por que patrocinadores? O que que tem a ver isso? Bom, o título do vídeo é 5 passos infalíveis pra você ganhar dinheiro com o YouTube, e a maior deles, que ninguém sabe, é patrocinadores, beleza? É, o que que são esses patrocinadores? Não é patrocinadores que eles vão te patrocinar, na verdade, realmente, mas quando você cria um certo engajamento com o seu público, quando você cria um certo, uma certa desenvoltura, você já tem, é, uma certa atuação no meio do seu público, o seu público se interessa por aquilo que você se interessa, o seu público quer usar aquilo que você usa, o seu público fala aquilo que você fala, o seu público tá vivendo aquilo que você vive, é, vocês vão ter os patrocinadores, que é aquelas pessoas que vão querer anelar o produto delas a você, a sua pessoa, pra que os seus, é, pras pessoas que te veem, né, o seu público queira usar aquelas coisas, entendeu? Mas, pra isso acontecer, você tem que ter uma certa influência sobre o seu público, é, e nisso você aprende também, é, nesse link que eu deixei na descrição, tá bom? Você aprende certinho como ter essa influência sobre o teu público. Quando você tiver essa influência sobre o seu público, esse engajamento com o seu público, é, vários produtos, é, com certeza da área que você atua, é, se é da área de jogos, se é da área, é, é, você fala sobre celulares, se você, enfim, da, independente da área que você atua, é, é, quando você criar essa proximidade com os seus inscritos, quando você tiver essa relação, você tiver essa desinvoltura, eles vão querer anelar o produto deles a vocês. Então, vamos supor aqui, é, que eu faça vídeo de celulares, eu faço aqui unboxing de celulares, falo sobre os celulares, esse celular é bom, esse celular não é bom, e chega uma hora que o meu público, por causa das minhas palavras, por causa dos meus títulos, tudo que eu vou fazendo, o meu público, ele já se interessou por mim, ele confia em mim, ele sabe que o que eu falo é certo, então, se eu falo que esse celular é bom, esse celular, ele vai querer comprar, se eu falo que esse aqui é ruim, ele não vai querer comprar. A partir desse momento, é, as empresas que fabricam celulares, vão querer te dar celulares, pra você fazer o review, é, pra mostrar, comentar sobre aquele celular, independente se vai ser bom, se vai ser bom, você não vai mentir, você tem que ter caráter, pelo menos, é, não, você vai falar sobre o celular, e isso vai gerar interesse no teu público, é, eles vão comprar o produto, então, é, é, mais ou menos isso, entendeu? É, se o produto se interessa por aquilo que você se interessa, acredita em você, você, o, o cara que faz, o cara que faz produto, ele vê isso, ele vê, porque eles são espertos, eles estão ligados, então, ele vê que o seu, que você tem um público que se interessa por, por aquilo que você gosta, e por aquilo que você faz, então, eles vão falar, ok, ou, vou mandar um celular pra ele, porque eu sei que meu celular é bom, vou mandar pra ele, ele vai fazer um review, vou falar que é bom, o pessoal vai querer comprar, entendeu? A mesma coisa, roupas, a gente vê muitas, muitas meninas aí que ganham, que ganham muitas coisas aí, roupas, porque elas fazem vídeo sobre isso, maquiagem, enfim, várias coisas, jogos, os jogos, você ganha jogos de graça, os jogos te pagam pra você fazer um vídeo patrocinado por eles, e, enfim, muitas coisas, então, patrocínio é uma das principais rendas pra quem trabalha no YouTube, não necessariamente ganhar diretamente no YouTube, mas patrocínio, por isso que todas essas etapas são muito necessárias e muito importantes, porque você tem que seguir elas pra você poder ter engajamento com o teu público, focar naquilo que você quer, engajar com o teu público, trazendo algo novo, trazendo o título magnético, e sabendo as palavras certas, sabendo como conversar com o seu público, como ter uma postura, como poder falar com o seu público, pra que eles saibam o que você tá falando na verdade, pra que eles saibam o que você é sério, pra que eles saibam o que você tá ali pra ajudar eles, e não, pra mim, só pra fazer mais um vídeo alheio, entendeu? Então, por isso que esse processo é bem interessante, se você quiser entender mais um pouquinho sobre esse processo, tem um link na descrição, só clicar ali, e tá ali pra vocês, não sei por quanto tempo vai ficar ativo, então, corre lá, clica no link, compartilha com seus amigos, que é pra eles verem esse vídeo também, e, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu vou trazer mais vídeos aqui falando sobre algumas outras formas de ganhar dinheiro através da internet, tá bom? Muitas formas bem úteis que qualquer um pode fazer, sem nem sair de casa, então, fica ligado nos próximos vídeos, se inscreve, ativa o sininho, que vai estar trazendo muito mais vídeos desse tipo aqui, beleza? Brigadão, um beijo pra vocês aí, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, e FADOU! E FADOU!